Piano forte, voz bonita, compositor de respeito. Vamos ouvir agora um paulista da gema que trouxe para o Arrumação algumas pérolas da canção. Conheça mais uma raridade do nosso acervo musical. Uma música inédita de Guilherme Arantes. Desta vez que eu te encontrei, Presentei que alguém andava com você. Estranhei, pois nem sofri. Só torci para que você fosse feliz. E descobri uma espécie de irmão. Querendo o seu bem do fundo do meu coração. Onde um dia houve paixão. Se tudo mudou. Ainda faltava ver o teu mito cair dentro de mim. Que essa pessoa, seja quem for. Seja capaz de te fazer crescer no amor. Coisas que eu, na minha loucura destruir. Eu quero que você construa. E descobri uma espécie de irmão. Querendo o seu bem do fundo do meu coração. Onde um dia houve paixão. Se tudo mudou. Ainda faltava ver o teu mito cair dentro de mim. Uma espécie de irmão. Uma espécie de irmão. Tudo ficou no seu lugar. Uma espécie de irmão. Com bons momentos pra lembrar. E descobri. Uma espécie de irmão. Querendo o seu bem do fundo do meu coração. Onde um dia houve paixão. Onde um dia houve paixão. Se tudo mudou. Ainda faltava ver o teu mito cair dentro de mim. Uma espécie de irmão. Tudo ficou no seu lugar. Uma espécie de irmão. Com bons momentos pra lembrar. Uma espécie de irmão. Tudo ficou no seu lugar. Uma espécie de irmão. Sem ter motivo pra brigar. Uma espécie de irmão. Uma espécie de irmão. Com bons momentos pra lembrar. Uma espécie de irmão. Tudo ficou no seu lugar. Uma espécie de irmão. Uma espécie de irmão. Sem ter motivo pra brigar. Uma espécie de irmão. Uma espécie de irmão. Uma espécie de irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.